E a Yasmin detonou o Rodriguinho após descobrir o que ele falava sobre o corpo dela. E depois de sair do Big Brother, gente, e descobrir quem realmente era o Rodriguinho, a Yasmin simplesmente esculachou o Rodriguinho na Ana Maria. E Yasmin já começa dizendo que sentiu uma decepção gigante porque sempre gostou muito do Rodriguinho. Yasmin disse que depois talvez ela vá conversar com o Rodriguinho pra saber ali realmente o que aconteceu. Talvez ela converse com o Davi também. Yasmin disse que o que aconteceu na casa vai ficar na casa, que aqui fora as coisas são completamente diferentes, que lá era apenas um jogo. Yasmin disse, gente, que aquele jogo mexe muito com a emoção da pessoa, mas o que o Rodriguinho disse é muito perigoso porque mexe com a mulher. Yasmin disse que jamais falaria do corpo de outra mulher. Yasmin chamou o Rodriguinho de machista e disse que o que ele disse foi absurdamente desnecessário. Ela disse que as mulheres já vivem sob uma grande pressão sobre de ter o corpo, de uma certa forma. E ela ficou decepcionada demais porque ouviu um homem falar sobre isso, ainda mais um homem que é casado, que tem filhos, mexe demais com as mulheres. E vocês sabem, né, que a mãe da Yasmin Brunet chegou a dizer que ia processar o Rodriguinho por tudo que ele estava falando ali da Yasmin lá dentro da casa. Será que esse processo ainda vai rolar? Será que a Yasmin vai seguir com esse processo, vai apagar tudo o que aconteceu e vai fazer as pazes com o Rodriguinho? Será? Tá?